Por que você sempre escolhe o homem errado? Já parou pra se perguntar? Vou te explicar a explicação mais verídica e mais verdadeira sobre isso. Existe sempre aquele cara bonzinho que você conhece e ele é genuinamente legal, de bom coração, é generoso, trata as mulheres muito bem esse cara, um príncipe, né? E mesmo assim, esse cara não consegue arrumar uma namorada. E também existe um outro tipo de cara, o cara que você também conhece, aquele tipo cafajeste, sabe? Idiota, basicamente, assim, né? Não trata bem as mulheres, é imprevisível, é super egoísta com quem está ao redor dele, por exemplo, né? É o contrário desse cara que eu acabei de citar, que é o príncipe, né? É aquele tipo de homem que todos reparam porque é bem sucedido, mas poderia ser mais se seguisse as regras. Então, existem esses dois tipos de homem, o cara que faz tudo, o cara bonzinho, educado pra caramba, e o cafajeste, que é meio egoísta, que não trata todo mundo bem, né? Enfim, o famoso cafajeste, né? Se você pudesse ficar com um dos dois, qual você escolheria? O cara que abre a porta do carro, que é cavaleiro, ou aquele cara que é o bad boy, que é o cara cafajeste, né? Como eu citei agora. Vamos supor que o cara bonzinho é um amigo seu, ok? Ele é um amigo seu, né? E se preocupa muito com ele, tá? Você se preocupa muito com ele. Mas, você não tem tesão. Não tem nenhum tipo de sentimento amoroso por ele. Apenas, amizade mesmo. Como já aconteceu com muitas mulheres, talvez você tenha um amigo assim. Agora, suponhamos, tá? Que aquele outro cara, né? O tipo cafajeste, né? Que te dá a maior atenção por hora inteira, né? Tipo assim, quando tá contigo ele te dá a maior atenção, né? Esse cara te deixa toda mexida. Ele faz sentir a maior excitação possível, né? E você acaba se sentindo como se fosse uma adolescente totalmente atraída por ele. O mais interessante ainda, tá? É que não podemos escolher por quem a gente se sente atraído. Você não fala de sair de casa pensando, olha, hoje eu vou sair e vou me atrair por uma pessoa que vai aparecer em tal lugar. E assim, 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 não, né? Nesse vídeo eu vou te mostrar, então, por que você fica atraída pelos caras errados. E o que você pode fazer pra não cair nesse tipo de armadilha. Meu nome é Diego, eu sou especialista em relacionamentos, eu tô aqui pra te explicar tudo sobre a mente masculina, tudo sobre o jogo sujo dos homens. Tô aqui já há 8 anos ensinando mulheres a fazer homem correr atrás, fazer se apaixonar. Recebo vários depoimentos de alunas casando depois das minhas dicas e você vai ser a próxima, tá bom? Então vamos lá. Deixa o seu like se o vídeo fizer sentido pra você. Quando a gente tenta ficar escolhendo alguém, né, com quem a gente quer namorar, o fator química tá sempre no topo da lista. Se você não sente aquele friozinho na barriga, essa tal química, aquele tesão, né, por ele, esse cara pode se tornar um amigo seu. Né, classificado friendzone. Bom, friendzone nele, né, mas nunca vai beijá-lo. E esse tipo de atração chama, eu chamo de instintiva. Basta você olhar pra um homem, né, que você já decide se vai transar com ele ou não. Mulher é assim, você consegue definir, tipo, ah, beleza, esse aqui eu quero, esse aqui eu não quero, né. Esse instinto serve pra um propósito, né, a raça humana, a raça humana, né, não estaria aqui hoje se a mãe natureza não impusesse um instinto de reprodução em nós. Mas na maioria das vezes queremos mais do que apenas reproduzir. Hum, aí que bicho pega, né. A gente não quer só reproduzir, a gente faz mais do que isso, né. Nós queremos amor, nós queremos parceria, né, e a tal sonhada felicidade, né, pra perceber, a gente não quer só reproduzir, não quer só seguir a mãe natureza, né, a gente quer tudo isso de bônus, de brinde, né. E pra isso, temos um freio nas rédeas da atração e fazer dela, a atração, uma escolha. Eu quero realmente dizer aqui, que temos que escolher quem nos sentimos atraídos. A gente tem que escolher quem vai sentir atração, sabe. Isso mesmo, que você ouviu agora, minha querida ouvinte e escrita, nós temos que escolher pra quem nós vamos nos sentir atraídos. Temos que começar a escolher, sabe. Vamos imaginar um cenário aqui, tá. Escuta só, vem comigo, que eu vou te explicar agora um cenário, quero que você imagine esse cenário, tá. Quando a gente vai almoçar ou jantar nesses restaurantes de aquilo, por exemplo, né, desses que tem aquela variedade enorme de comida, você vai lá ver legumes, ver tudo, tudo, tudo que é tipo de comida, né, de um lado aquelas mais saudáveis tipo saladas, frutas, né, legumes, proteínas, né, e do outro lado, tá, que a gente, tem aquelas que a gente tenta evitar no dia a dia, né, fritura, doce, sabe, massa, carboidrato, né, em excesso ali, né, tudo em abundância, tudo em abundância, né, do lado a comida saudável e do lado aquela que a gente evita comer. Acontece que a gente quer se deliciar em cada mastigada dessa refeição. Qual lado desse buffet você iria escolher pra saciar o seu apetite? Qual dos dois lados? Está ali. Um lado, legumes, proteínas e tal, e o outro lado, macarrão, né, amôndega, enfim, processado, aquelas alimentos, pastazinho de carne, né, qual você escolheria pra matar o seu apetite? Namorar é basicamente comparado a esse cenário. Tem caras que parecem ser bom pra você e tem também caras que são ruins, não fazem bem pra você. Eles estão dos dois lados ali. Tem cara que vai te dar uma explosão, tá, de sentimentos e prazeres e tem cara, do outro lado, né, que vai te nutrir por uma vida inteira. Tem cara que, a curto prazo, vai te dar sensação de prazeres, né, de curto prazo, excitação e tudo mais. E tem caras que vai nutrir você a vida inteira. Pessoas que nutrem, tá, o nosso sentimento são comidas nutritivas, saudáveis. Elas fazem bem pra nossa saúde mental, emocional, material e sentimental. A comida, ela, ela traz mais um aspecto saudável, físico, né, e biológico, ok? Mas, há pessoas que vão trazer essa sensação de saudável, emocionalmente, materialmente, sentimentalmente, que é importante, tá? Essas pessoas que eu tô dizendo são daquelas saudáveis, né, elas geralmente não são atraentes à primeira vista, mas elas geralmente são meio que sem graça, sabe? Só que aquele homem que não tem aquela cara de cachorro, de safado, né, e podem ser até meio chatas às vezes, tá? Tipo, sem graça, pô, o cara fica mais caseiro, não é aquele cara, né, pecador, não é aquele cara malicioso e tal, sabe o que fica? Enfim, sabe? Essas pessoas passam bem despercebidas por nós, bem despercebidas, porque estamos interessados naquela que nos dão mais explosão de sentimentos e tesão, é igual comida, a gente não quer comer aquela saudável, a gente quer aquela comida saborosa, sabe, que não é saudável pro nosso corpo, mas enche nossa mente de sentimentos, de sensações, a comida que não é saudável ela te dá sensações, e é isso que você busca, né? A gente só vai saber se o cara faz bem ou não pra nós quando a gente passa um tempinho com essa pessoa, quando você passa um tempo com essa pessoa, você vai saber se essa pessoa faz bem pra você ou não faz. O cara que faz mal pra gente, né, ou pra você no caso, não pra mim, mas pra você, né, vai fazer você sentir que tá nas nuvens, você vai sentir uma euforia, por exemplo, né, descontrolada em você, um tipo de tesão, uma excitação descontrolada, é isso que você vai sentir com aquele cara que não é o certo, tá? Acontece que depois dessa sensação muito excitante de, ai, cara, química, aquele negócio gostoso, sabe, a gente acaba, ou seja, a gente acaba tendo um tipo de mal-estar causado por um entorpecente, é basicamente isso, tá? Tá ficando aquela euforia, aquela excitação e tudo mais, de repente, pum, sabe? De repente você começa a ter dúvidas sobre o cara, já pode perceber, ah, esse cara, vai fazer sofrer, tá? Se liga ou não liga pra você, você vai ficar em dúvida, ele vai, ah, ele não tá me ligando, ele vai me ligar ou não vai me ligar, sabe? Se ele aceita ou não sair com ele, se você aceita ou não sair com ele, ah, mas ele só quer me comer, ai, não sei se eu saio mais com esse cara, sabe? Você acaba se preocupando demais com ele, já parou pra perceber? Você não suporta saber o que ele tá fazendo quando não está contigo, você não suporta mais, tipo, ah, ele saiu ontem, ah, deve ter pegado outra, você não suporta mais, porque esse cara não é um cara, né, o cara que é o fogeste. Esse é o tipo de sensação de um drogado, de uma pessoa drogada, pois a gente acaba querendo aquela excitação, né, aquele prazer, no primeiro encontro, né, e acaba fazendo qualquer coisa pra sentir aquilo de novo, então aquela sensação, eu tô com ele, a química, aquela pegada, ah, é tudo eufórico, né, excitação e tudo mais, já parou pra perceber? A gente quer mais aquela sensação, então você vai atrás dele, você quer aquela sensação e vai atrás dele, e vai atrás dele, e você fica perdido se você não tá perto dele, você se sente, tipo, triste, na verdade? Já com o cara que faz bem, que é o cara mais legal, mais certinho ali, né, aquele sem graça, que passa despercebido, quando você passa um tempo com ele, você apenas se sente bem, uma sensação indiferente que não causa tanta excitação como o outro, por exemplo. É como passar um tempo com alguém que você já conhece, né, desde sempre. É como se você tivesse conectada a uma bateria, e de repente, né, ele tá totalmente carregado, esse tipo de pessoa dará energia sustentável e constante pra ti. Ela não vai te trocar somente porque não concordou com o teu ponto de vista, por exemplo. E pode até parecer estranho você não sentir aquele tesão todo, sabe, por ele, aquela explosão, sabe, de emoções entre altos e baixos, por exemplo, tá? e de certa forma você acredita ser a definição de relacionamento. Porque o outro vai te dar excitação, claro, vai te dar euforia, é isso que tu procura. Mas esse cara, que é o outro cara, o do bem, ele vai, ele traz a definição do que é um relacionamento. Questionar-se o que é amor verdadeiro. O que é amor verdadeiro pra você? Amar é viver em pânico o tempo todo e com medo de perder ele? Pensa comigo. Amar é viver em pânico o tempo todo com medo de perder ele, com medo dele ir embora? Porque ele, sei lá, some, desaparece? Amar é viver obcecada por onde ele anda e com quem ele anda? O tempo todo? Ah, será que ele tá com outra? Ah, ele chegou atrasado do trabalho. Ah, ele tá em festa, ele foi em festa, saiu com os amigos. Amar é isso? Amar é ficar se preocupando o tempo todo com quem ele anda? Me responde. Hã? Eu te respondo que isso não é amor verdadeiro. Simplesmente te digo que obsessão e desespero são sinais de vício e eu digo também que não é amor verdadeiro. O que você tem por um cara é obsessão e desespero e é um vício que você tem nas sensações que ele te traz. Não é amor verdadeiro, você não ama ele. Você gosta do vício que ele te traz. O vício das sensações que ele te traz, entendeu? O cafajeste. Então, começa a escolher tipos que nutrem e te fazem bem o corpo e a alma e espírito. Se você não escolher esse cara, você vai escolher os caras fast food. O que é os caras fast food? O cara fast food é aquele que te dá um prazer aumentâneo, tipo, vai no McDonald's, nossa, é maravilhoso, que gostoso, mas aos poucos teu corpo vai se prejudicando. Não é saudável. Agora, o cara saudável vai te manter em pé. Quando tiver alguma eventualidade, uma doença, você vai ficar mais saudável pra encarar aquilo. O fast food não. Deu algum problema ali, ó, vai ficar desesperada em ter ele porque ele vai pular fora. E é por isso que você escolhe os caras errados. Porque você prefere os fast foods, as porcarias, do que as coisas saudáveis que nutrem você. Então, pensa nesse vídeo. Pensa mais em que tipo de cara eu tô me relacionando. Esse vídeo fez sentido pra você? Agora, se você tá perdendo um cara que você sabe que aquele cara é o cara da tua vida, é aquele cara que é mentira. que o Diego esse cara é um cara foda. Ele faz bem. Tá meio confuso, enfim, eu briguei com ele, mas eu quero ele. É ele que eu quero. Eu recomendaria você entrar pro manual do homem na sua mão. É um manual que eu criei onde eu explico quais são as coisas que faz o homem correr atrás de uma mulher e ficar na mão dela. São técnicas que eu não revelo no meu canal no YouTube, tá? Nunca revelei, mas que estão lá pra você aprender a saber, por exemplo, como ele tá me traindo? Será que ele tá me enrolando? Como é que eu sei? Como é que eu faço com que ele caia nessas armadilhas? Dá pra você armar várias armadilhas na cara dele sem ele perceber que vão fazer você perceber se ele tá realmente se comprometendo contigo ou não. Se é você a mulher da vida dele ou não. Pra você realmente sair fora ou continuar ali. E como fazer um cara que você quer conectar a você correr atrás de você? Tudo isso tá nesse manual. E se você quiser entrar e aderir a esse material, adquirí-lo, é simples, tá? Você vai ter que entrar no primeiro link da descrição, baixa a tela aí, vai ali na descrição do vídeo. O primeiro link vai estar ali. Você vai clicar ali e vai poder ter a oportunidade de entrar e ter acesso e adquirir o material. Ou ali no link dos comentários eu vou deixar o manual ali também. Primeiro link ali pra você acessar, tá bom? Ou ali que na tela vai surgir um link. Clicou aqui também você pode acessar o manual. Espero você no manual e que esse manual faça você ter o homem da sua vida como outras alunas que eu mostro no método, tá? Inclusive no vídeo que você vai ver no link vai mostrar uma das minhas alunas que tem um cara que pediu namoro depois de utilizar todas as técnicas, tá bom? Clica ali agora pra ver então. Beijo e até o próximo vídeo.